Um procedimento que eu adoro realizar aqui no consultório, que poucas pessoas conhecem, se chama cantopexia. É um procedimento considerado de pequeno porte, que pode ser realizado aqui no consultório ou também no hospital, especialmente quando associado à blefaroplastia, que é aquela cirurgia plástica para o rejuvenescimento e embelezamento da região das pálpebras. A cantopexia é um ponto realizado para ancorar esse cantinho dos olhos, então elevar o cantinho dos olhos. É um ponto ancorado no cantinho que vai até uma região dos ossos que ficam na órbita em volta dos olhos. Esse procedimento pode ter duas finalidades. A primeira, elevar o cantinho dos olhos. Com envelhecimento, ou tem pessoas que mesmo jovens se queixam do cantinho dos olhos caídos, o que dá um ar de tristeza, de envelhecimento. Mas também com o passar dos anos e o acúmulo de pele na região, especialmente das pálpebras superiores, aquela queda dos tecidos faciais também, pode fazer com que o cantinho do olho caia. O correto é que tenhamos essa angulação dos olhos, então o canto externo seja um milímetro acima do canto interno. Anatomicamente, o objetivo é para que ajude na drenagem da lágrima, né? Nós temos um pontinho interno aqui nas pálpebras. Esses pontinhos drenam a lágrima para o nariz, por isso que o nariz escorre quando estamos chorando. Ou seja, o correto é que as pálpebras tenham um leve sorrisinho charmoso, é o que nós chamamos de olhos amendoados. Outro objetivo da cantopecia é prevenir a queda das pálpebras inferiores, especialmente durante a blefaroplastia inferior. Isso porque nós vamos retirar pele nessa região e não podemos deixar que a tração dos olhos abra demais esse olhar. Então a cantopecia previne a queda das pálpebras. Ela pode ser realizada tanto no hospital, geralmente associada à blefaroplastia, pode ser realizada sob anestesia local com sedação, ou também geral, dependendo de cada caso, ou também pode ser realizada no consultório sob anestesia local, já que a quantidade de anestésico para esse procedimento é mínima, é muito pequena. A recuperação irá variar dependendo da cirurgia. Quando é uma blefaroplastia completa, ficará com as duas pálpebras inchadas e roxas, especialmente na primeira semana após a cirurgia, apesar de ser um procedimento praticamente em dolor. Já quando é realizada isoladamente, um leve inchaço e roxo também poderá permanecer por menos tempo, cerca de 3 a 4 dias. Lembrando que esse procedimento é praticamente em dolor. E de qualquer maneira, recomendamos analgésicos de horário para que nenhum incômodo seja sentido. Os resultados já serão visualizados imediatamente após a cirurgia, mas se tornarão mais claros e mais bonitos após cerca de 15 dias. É comum a queixa de um leve lacrimejamento ou incômodo nessa região, especialmente no primeiro até o segundo mês de pós-operatório, também dependendo da cirurgia que foi optada. E você, conhecia esse procedimento para elevar o cantinho dos olhos? Me conte aqui!